Na aventura de hoje, o bebê aranha vai descobrir o segredo do seu pai E ele vai fazer uma super chantagem pra seu pai dar um carto de presente pra ele Será que isso vai dar certo? Fica no vídeo até o fim pra descobrir Rêas, eu sou o bebê aranha E eu hoje vou finalmente encontrar o meu pai para fazer a minha vingança Eu fiquei sabendo que meu pai anda beijando a Shihunk Então eu vou contar pra mamãe tudo que ele está fazendo E eu marquei uma reunião com ele Ele vai aparecer aqui daqui a pouco E se ele não vier, eu conto tudo pra mamãe Exatamente, e já que ele está sobre as minhas mãos Ele vai ter que me dar um carto de presente Se ele não me der, eu vou acabar falando pra mamãe Eu sou o bebê aranha E eu gosto muito de ser um super herói É muito divertido Cadê o papai? Deixa eu ligar pra ele Você está parecendo um boneco Josias, bebê, com sua vozinha aí Papai, 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 papai O papai está aqui, bebê Uhul, estou com um carto e com as minhas garrinhas de diamante Que isso, papai? Você tem que fazer um funk pra você. Qual? Carrinho de diamante, que delícia. Eu sou o Homem-Aranha da Almerê. Eu gosto de andar de kart. Olha, papai tem um encontro, papai tem um encontro, mas antes eu vou colocar o caceta. Eu vou colocar uma música aqui no meu... O que é isso, papai? O kart tem rádio, tem mídia, papai, digital. Tá parecendo o Creta, papai, quem é o regador por indução? Tem janelinha que abre e fecha, papai? Eu vou envelopar ele ainda. Hã? Olha, papai, é a carrinho de diamante, papai. A carrinho de diamante. Papai, olha só, vou te falar uma parada séria. Ah, pode falar. Eu vi bem você beijando a She-Hook ali embaixo da ponte. Quando foi isso, bebê? Olha, cara, essa tua boca. Ontem é noite, eu vou falar pra mamãe. Calma essa boca! Ela não pode saber de jeito nenhum como que eu vou virar um ídolo do Garrinha de Diamante. Papai, eu sei que você e mamãe já terminaram. E eu sei que você foi amaldiçoado pela bruxinha. Pronto, anulou tudo. Agora, eu vou contar pra mamãe que você... Porque a mamãe ainda te ama, você sabe disso, né? Ainda sente ciúme ainda. Ah, eu não sei porque... Vocês terminaram faz dois meses. Eu sei que não tem problema, mas é ruim. E eu só quero que você... Zip, zap, zip. Zap, 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 zap. Eu estou infectado. Olha que eu encontro uma gata verra. Oi, gata, você quer beijar na boca? Ai, amor, ai, eu adoro... Toma! Toma! Bebê, eu vou falar tudo pra mamãe. Eu falei que você é um vagabundo, papai. Eu te odeio. Eu quero impedir a mim. Eu estou infectado, bebê. Não! Ai, papai, eu não quero mais ser seu filho, seu vagabundo. Meu padrão, meu padrão estou amando melhor. Volta aqui. Não, pai, eu não quero mais ser seu... Ah, não! Não! Corte!